Olá tudo bem é nesse vídeo eu vou ensinar você ajustar a perspectiva de um objeto que já está com uma perspectiva de você alterar o objeto dimensional então assim vamos procurar uma caixa na internet box a imagem a caixa até o preço aqui ok vou pegar essa imagem e vou colocar essa imagem sobre o meu cenário vou apagar esse contorno então imagine o seguinte é só aumentar um pouquinho pequenininho free transforme com shift aumentei imagine que eu quisesse ajustar a perspectiva essa caixa quiser se deixar ela alinhada com a base aqui mas ela já tá desse jeito se eu girar assim ó e ela perde perde o prumo então vou fazer o que é é edit a perspectiva e o arp eu vou abrir um quadrado aqui e vou ajustar e nessa face frontal da minha caixa e ajustei na face frontal vou fazer outro e vou ajustar a face superior da minha caixa ok vou fazer um terceiro e vou ajustar na lateral da minha caixa bom então eu mapeei em 3d as três faces dessa caixa então eu venho aqui em cima e clico em warp quando eu clico em warp eu posso mexer e ele vai respeitar a proporção da minha e no meu 3d bom então eu posso rotacionar o objeto e de forma tridimensional finalizei de entre o dito frito não fornei e vou colocar uma sombra o drop shadow e sombra de cima para baixo e com tamanho um pouco maior então é você pode fazer o ajuste tridimensional de um objeto então os passos são bem simples você seleciona um objeto edit perspectiva e o arp cria uma face mapeia uma face do objeto cria um segundo arrasta para que ele faça a proporção da tridimensionalidade vai na terceira e ele se ajusta depois que se ajustou as três faces você vai em warp e você pode alterar então o objeto consegue se ajustar de forma tridimensional e é isso espero que tenha sido útil a dica se você gostou se inscreva no canal eu sempre vou tentar trazer novidade de photoshop e qualquer dúvida estou à disposição um abraço todo mundo sucesso e até o próximo vídeo e até uma próxima